Para estudante, é muito comum você ter vários materiais para estudar, você estuda filosofia, você estuda ciência da auto-performance, você estuda marketing e não ter nenhum tempo para consumir todo esse material, isso daí é muito comum. Um outro problema que é bastante comum é você até ter um momento para ir lá ler e refletir sobre a matéria, você tem uns 30 minutos, você tem uns 40 minutos para ler o conteúdo mesmo, mas o que acontece é que uma semana depois você já esqueceu completamente o material estudado. Então você está lá na faculdade estudando a sua contabilidade, estudando no seu curso, aprendendo como é que faz os exercícios e tudo mais e não sai do lugar e na hora da prova você não tira aquela nota que você queria. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você como que você pode fazer para pegar todo esse material que você tem para estudar, que você tem para aprender e você vai fazer com ele o seguinte, você vai entender o material estudado, você vai reter esse material e você vai se lembrar dele. E aí, ficou interessado? Então vem comigo aqui porque esse é o nosso vídeo de hoje. Então estudante, quando eu falo de entender o material, eu quero dizer que você vai, olha só, é muito importante para a gente entender as coisas, para que a gente defina elas. Então como a gente está falando aqui de entender um novo conteúdo, o que eu quero realmente dizer é que você vai aprender a organizar o material, você vai aprender a organizar o material para que você consiga entender esse material. Entender um conteúdo tem muito a ver com a elaboração de um bom plano de estudos. Ok? Um bom plano de estudos. E quando você está querendo entender um conteúdo, isso tem a ver demais com uma característica de um estudante focado, que é na hora da aula, na hora da aula, ele está pronto para consumir o conteúdo. Então quando você está lá na frente do seu professor, na frente do seu livro, você está pronto para consumir aquele material. Então esse foi o primeiro ponto, entender o conteúdo. É isso que você vai aprender a fazer. A segunda coisa que eu falei para você tem a ver com o se lembrar. O se lembrar, ele tem a ver com algumas outras características também. Então você vai aprender a como que você faz para capturar, capturar. O conteúdo é mais importante do material. no momento do consumo. Então dá até para colocar no consumo. Então quando você vai consumir um material de estudos, você vai aprender a capturar os pontos mais importantes para que você elabore um bom material de revisão. Que é o próximo ponto. O próximo ponto é o quê? É preparar a preparação de um bom material de revisão. Então é aquele momento que você precisa revisar e aí você vai procurar um caderno de 600 páginas, um caderno de 200 páginas, você não sabe nem por onde começar. O problema é aqui, na preparação do material de estudos. A última coisa que você, que tem a ver com o ponto, lembrar, é uma boa estratégia de organização de revisões. Maravilha? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto tem a ver com a retenção dessa informação. Reter uma informação quer dizer que ela vai ficar na sua cabeça no longo prazo. Quer dizer que ela não vai desaparecer daqui a uma semana. Já viu aquela sensação frustrante até de você estudar, se esforçar para aprender alguma coisa dentro da aula, fora da aula? E aí uma semana depois, na hora da aula, quando você precisa mesmo daquela informação, ela não está lá na ponta da língua. Ela fica presa quase na sua cabeça e você não consegue tirar, você não consegue transformar essa informação em algo útil. Então reter uma informação é muito importante. E para reter uma informação, você precisa aprender a lidar com as... Eu vou falar uma palavra complicada aqui agora, representações. Então as representações são basicamente o que você viu daquela informação. Entenda, quando você vai aprender alguma coisa, essa coisa que você está querendo aprender, ela precisa ter alguma coisa a ver com a sua vida. E isso é fácil de fazer quando você pega aquela informação e traz de alguma forma para o seu cotidiano. Então como você, como ser humano, como indivíduo na sociedade, está lidando com as informações do seu estudo, a biologia, a química, você se envolve com isso no dia a dia, mas você só não percebe. Então dá para fazer, dá para trazer essa informação mais próxima de você também. E reter uma informação, ele está altamente ligado com a frequência. A frequência com que você relembra a informação. Então se você vê a informação hoje, segunda-feira, e só vê depois, numa segunda, daqui a 15 dias, provavelmente não vai lembrar de quase nada. O que vai ter na sua cabeça é uma coisa bem bacana, chamada ilusão de conhecimento. Então você acredita que só porque você estudou uma vez uma informação, quer dizer que essa informação ainda está na sua cabeça. Mas ela não está. Só o que está um resquício dela, o que não foi eliminado durante o seu sono. Então é muito importante a gente não sofrer, ou a gente se esforçar para não cair na ilusão do conhecimento, e acreditar que só porque você viu algo no início do mês, na revista, no jornal, você tem a propriedade para falar sobre aquele conteúdo, quando na verdade, se você tentar, se você se esforçar para elaborar um pensamento sobre aquela informação, você não vai nem chegar perto. Então é sempre legal para combater a ilusão do conhecimento, você ir lá e se perguntar o que você realmente sabe sobre aquela informação. Maravilha? Então reter tem uma alta ligação com a frequência com que você relembra o que você estuda. Então estudante, eu estou falando com você sobre várias características, sobre reter, sobre se lembrar, sobre entender a informação, e eu não te falei ainda o que é isso tudo, o que são todas essas características do estudante focado, do bom estudante. É o seguinte, existe uma forma de você conseguir esses benefícios, existe uma forma de você entender a matéria estudada, e de você ficar focado naquela informação, e realmente pegar ela, e trazer para dentro do seu cérebro com eficiência, ok? E para mim, Adriano, aqui da Autodidatas Academy, eu acredito fortemente que a maneira como a gente estudante faz isso é através da forma como você anota. Então, para para pensar, a forma como você anota, ela influencia demais tanto os três tópicos que eu falei para você. Então, quando você está tentando entender a informação, você precisa, por exemplo, escrever ela em algum lugar, para que você consiga, porque o seu cérebro só pega quatro agrupamentos de informação por vez, na memória de curto prazo. Ele não consegue lidar com informações muito complexas, sem o auxílio de algum material externo, sem o auxílio de preparar uma planilha, de preparar um mapa mental, ou alguma coisa assim. Por quê? Porque não tem espaço na sua memória para lidar com essa informação. E aí, quando passa dessa informação, você fica confuso e blá blá blá, ou, o melhor estado possível, você vai lá na memória de longo prazo, ok? Que é tipo um HDzão, e aí você tenta buscar uma informação necessária. E aí você pega essa informação, traz para a memória de curto prazo, para você trabalhar com ela, beleza? Então, quando você está tentando entender, você vai precisar, por exemplo, fazer um mapa mental, ok? Então, quando você está indo lá para o Se Lembrar, que é o segundo método, que é o segundo passo do método, quando você está indo lá para o Se Lembrar, você precisa, por exemplo, você precisa de técnicas de anotações que te auxiliem na captura da informação. Então, o professor está falando, e você está registrando, você está registrando num caderno, preparando um material que vai ser útil depois. Beleza? E tudo isso você vai aprendendo anotações eficientes. Por exemplo, no terceiro pilar, no terceiro pilar você tem o quê? A retenção. Que lida com o quê? Que lida com o fato de não importa se eu te explicar algo e você entender agora, no presente. Porque não tem garantia de que essa informação que você entendeu agora, ela vai permanecer, olha a palavra, permanecer na sua cabeça no longo prazo. Não tem garantia. Então, você tem que fazer algumas ações para manter essa informação na sua cabeça. E aí eu vou te ensinar formas de fazer essas coisas. Então, técnicas que você vai aprender lá dentro do Anotações Eficientes. Você vai aprender, primeiramente, o que você vai aprender? Ó, ó, você vai aprender, né? A canetinha está só sofrendo. Vou aposentar ela daqui a pouco. Você vai aprender a fazer um mapa mental. E aí esse mapa mental, ele vai te auxiliar demais no processo de captura de informação. que é a parte lá do se lembrar. Ok? Captura de informação. Esse mapa mental, ele vai te ajudar no quesito entender. Por quê? Porque quando você estiver preparado, quando você já estiver com o mapa mental preparado, você pode passar o olho no material e você vai notar algumas coisas. Você vai estudar. eu vou te ensinar como estudar um material pós anotação, pós captura. Maravilha? Então, o mapa mental vai te auxiliar nisso. O que mais você vai aprender lá dentro do Anotações Eficientes? Você vai aprender a utilizar o método de Cornell. O método de Cornell, ele tem uma função. A função principal dele é que você entenda o material estudado. Ok? Então, o primeiro pilar do Anotações, você já mata aqui no Cornell. Por quê? Porque para entender o material, você precisa pensar nele. Você precisa pensar sobre ele. E aí, a estrutura da Anotações do método de Cornell te auxilia nisso. Porque ele tem um jeito de puxar da sua cabeça. A sua cabeça está aqui. E aí, não é que a informação vai estar entrando. A informação vai entrar por meio da captura. Por meio da captura. Ligada aqui ao mapa mental. Ok? E aí, no Cornell, ele vai entrar uma informação, mas o que vai sair da sua cabeça é uma reflexão do conteúdo estudado. Então, você vai entender muito melhor o que você está estudando. O seu direito tributário, a sua contabilidade, a sua química, a sua matemática. Por quê? Porque você tanto vai capturar essa informação e você vai refletir posteriormente sobre o que você está estudando. fazendo assim, lembra daquilo? Aumentando a representação mental daquela informação na sua memória de longo prazo. Fortalecendo essa memória. A última coisa que você vai aprender, tem várias outras, mas não dá para falar sobre todas, é a escrita ativa. A escrita ativa é uma metodologia de rascunho. Ok? É uma metodologia de rascunho. Ela vai puxar da sua cabeça quase tudo que você aprendeu sobre aquela matéria. Então, você fez uma aula, você entendeu a informação, e aí você precisa se testar para ver se você realmente entendeu aquela informação. Na escrita ativa, você vai permitir um... Aqui vai ter um esforço maior, porque você vai meio que puxando por linhas, entendeu? Como se fosse uma linha puxada do seu cérebro a informação. Então, você começa a ler a informação, você acabou de ler, e aí você pegou uma folha em branco e começou a escrever. Surgiu algumas dúvidas, mas aí, ah, eu não lembro a maioria das coisas que eu li. E aí você vai usando a escrita ativa, você vai tornando aquele aprendizado significativo. Por causa do esforço que você está colocando nele. Então, tem várias outras técnicas. O novo módulo que vai sair no Anotações Eficientes, dando assim início ao Anotações Eficientes 2.0, é o SQ3R, ok? É o SQ3R, é SQ3, não é um B não, hein, gente? Isso aqui é um 3 com um negocinho. 3R, ó, SQ3R, que é uma metodologia que vai te auxiliar principalmente para você que precisa ler conteúdo, por exemplo, aqueles livros de faculdade. Esse aqui é um livro de um curso, ok? É um livro de um curso. E aí, você precisa, um livro de um curso, você não lê ele completamente. Olha aqui, eu estou com um livro aqui de marketing e serviços, blá, blá, blá. Você não lê exatamente o livro inteiro. Por quê? Porque o livro não foi feito para isso. Foi feito, olha só, para que você, a matéria de hoje ou da semana que vem vão cair o capítulo 6 ao capítulo 9. aí você vai especificamente nisso, ok? Então, no SQ3R é uma metodologia focada num objetivo, ok? Focada num objetivo. E se você entrar hoje ainda numa dotação de eficientes, você vai, assim que ficar disponível esse treinamento, ele já vai entrar lá para você, beleza? Então, é isso daqui que tem lá dentro da academia. Eu vou colocar aqui um link e um botão aí embaixo para você ir lá acessar e conhecer esse treinamento, virar um dos alunos do Anotações Eficientes. Você vai ter acesso a uma comunidade de pessoas interessadas em aprender. Algumas informações extras aqui sobre o Anotações Eficientes. O Anotações Eficientes, ele tem um suporte meu pelo WhatsApp. Ok? Além disso, você tem também um grupo, no caso, uma comunidade lá no Facebook. e aí você vai conseguir entrar lá dentro da comunidade e tirar dúvidas, compartilhar as anotações, responder dúvidas de outras pessoas. Maravilha? O meu preferido. O meu preferido é o seguinte, é que o Anotações Eficientes você tem acesso vitalício. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que todas, todas, todas as atualizações você vai ter acesso. Isso quer dizer novos vídeos, novas aulas, novos exercícios, atualizações de aulas, vídeos ao vivo, aulas ao vivo, ok? Sessões de perguntas e respostas ao vivo, grupos que eventualmente serão criados para as técnicas, sei lá, um grupo sobre mapa mental e por aí vai. Maravilha? Então, esse daqui é o meu preferido, porque sempre quando eu compro um curso, o que eu costumo acontecer é que o curso ele é a versão 2.0, jóia, e aí ano que vem o cara lança 3.0 e aí eu tenho que comprar novamente se eu quiser os outros benefícios. Aí o que eu pensei? Já que eu não gosto disso, o curso que eu criar, pelo menos esse curso, eu vou fazer diferente. Você vai ter acesso para o resto da sua vida e, melhor ainda, todas as atualizações você também terá acesso. Maravilha? Então, estudante, se você quiser, então estudante, se você quiser transformar a maneira como você estuda hoje e ainda, se você quiser aprender a utilizar técnicas e estratégias ativas, estratégias de anotações e de aprendizado acelerado para mudar a maneira como você estuda, eu recomendo que você venha conhecer, e venha se tornar um aluno do Anotações Eficientes. O Anotações Eficientes tem uma coisa legal que é você vai conseguir, você tem sete dias para consumir o material e dizer se você não gostou dele. Se você ver a primeira aula, a segunda aula e não gostar da forma como eu explico, não gostar da minha voz, não gostar das mãos que aparecem aqui na tela, você pode ir lá e pedir o dinheiro 100% de volta. Isso é uma função da plataforma onde eu coloco o curso. Ou seja, se você achar que o curso não está te fornecendo as coisas que eu estou te prometendo nesse vídeo aqui, você pode ir lá e pedir a sua grana de volta 100% devolvida. Maravilha? Então essa é a garantia que eu estou te dando que é seu investimento vai realmente transformar a maneira como você estuda. Então conheça aí Anotações Eficientes que é uma sequência de ferramentas mentais para trazer para os seus estudos um máximo aprendizado. Maravilha? Então por esse vídeo é isso. Continue estudando e aprendendo. Se quiser me ajuda, eu estou aqui para isso. Tchau, tchau. Fui.